Você fez ultrassom de abdômen e observou junto com o médico que você está com fígado gorduroso? Você sabia que 30% da população adulta e idosa tem o fígado gorduroso? Agora, você sabia também que criança em idade escolar, ou seja, acima de 6, 7 anos, já tem gordura no fígado? Ou seja, aproximadamente 15% dessas crianças também tem gordura no fígado. Agora, qual que é o problema? Que o aumento da gordura no fígado, ela não dói, causa poucos sintomas. Como que você vai começar a observar isso? Vou citar alguns sinais que vocês podem estar apresentando gordura no fígado. Você vai ao médico, solicita exame de sangue. Lá, você coletando sangue, vai observar que tem as suas enzimas hepáticas, TGO, TGP, Gama, GT, são enzimas do nosso fígado. O que significa isso? Quando elas estão altas, pode indicar que o seu fígado está com algum problema ali. Pode ser outros problemas? Pode, mas pode estar indicando excesso de gordura estocada no seu fígado. Outro sintoma, você que pode estar muito amarelão, pode estar com a conjuntiva, o olho com um aspecto meio amarelado. Esse pode ser um sintoma que também o seu fígado está doente. Terceiro motivo, você pode observar algumas aranhas, formato, por exemplo, alguns vasinhos, há formatos de aranha na região da sua barriga, sabe? Forma uns vasinhos muito escuros, roxos, que isso pode lembrar até uma aranha, sabe? Uma teia de aranha. Isso também pode indicar que você está com problema no seu fígado, no fígado gorduroso. E aí, o que se sabe disso então? Sabe-se que agora é importante vocês entenderem o que pode causar isso. E depois eu vou falar quais os alimentos e os suplementos para prevenir a gordura no fígado. Esse vídeo, eu não estou aqui como nutricionista para falar que você tem que ficar comendo frutas, que você tem que fazer exercício físico, que isso vai prevenir. Isso todo mundo já sabe. Eu estou aqui primeiro para alertar quais alimentos que você deve controlar ou até banir da sua alimentação. Anota aí, o primeiro deles. O primeiro deles é o álcool. O excesso de bebida alcoólica pode favorecer, pode ativar uma molécula chamada lipólise, que é a HSL. É uma molécula que pode quebrar muitas partículas. Sua gordura é estocar ali no seu fígado, principalmente se você fica longos períodos em jejum. Então, tomar cuidado com o excesso de bebida alcoólica, principalmente os destilados. Isso inclui cerveja, inclui vinho também e também inclui aguardente. Segundo alimento, excesso de carboidratos simples. O que seria isso? Não é deixar de comer pão nem arroz. Esses alimentos não são carboidratos simples, são carboidratos complexos. Tem que banir e evitar da sua alimentação o quê? Biscoitos, bolachas recheadas, sorvetes, chocolate ao leite, riquíssimo em açúcar achocolatado, que é aquele que você coloca no leite. Esses são veneno para quem está com gordura no fígado. Então, evitar. Terceiro motivo, excesso de sal. Tem evidência científica, sim, mostrando o que o sal tem a ver com o acúmulo de gordura. Tem diversos estudos mostrando que pessoas que consomem excesso de sal, sódio, pode levar ao acúmulo de gordura aqui no nosso fígado. Então, esses, se eu puder pontuar, são os principais. Existem outros, sim. Excesso de Coca-Cola, refrigerante, aquele produto caro, sabe que é rico em frutose. Não é a fruta, é rico em frutose. Por exemplo, xarope de milho. Ele começa a ler os rótulos. Então, os produtos centralizados para panificação, por exemplo, são riquíssimos em xarope de milho. Ele é um dos principais vilões, os que mais aumenta a gordura no nosso fígado. Então, o banho, retira da alimentação. E, obviamente, o excesso de consumo de gorduras. Gorduras das fontes animais, por exemplo. Então, agora eu irei falar o quê? Quais são os alimentos, os suplementos que vai ajudar a prevenir? Então, eu falei os cinco que pode causar e agora os cinco que pode prevenir. Primeiro, azeite de oliva. Comece a fazer o arroz, o feijão, temperar a salada apenas com azeite de oliva extra virgem. Aproximadamente uma colher de sopa ao dia para temperar, por exemplo, a sua salada. Seja crua ou cozida. Segundo alimento é o extrato de própolis. Extrato de própolis. Você pode comprar a cápsula e tomar uma cápsula ao dia. Ou você pode comprar o extrato de própolis, tal, aquele sem álcool. E espirrar na boca quatro, cinco vezes ao dia. Pode ajudar. Inclusive, eu tenho um vídeo somente sobre isso aqui no canal. Se inscreva aí. Corre lá para assistir esse vídeo do própolis. Para reduzir a gordura no fígado. Terceiro alimento. E que, na verdade, é um suplemento. É o ômega 3. O ômega 3 marinho. Não há necessidade de ser o óleo de creme. Mas sim o ômega 3, que contém EPA e DHA. Ele vai ajudar a reduzir a sua gordura no fígado. Quarto alimento. É utilizar para temperar salada, carnes, peixes, até no ovos, frango. A curcumina, que é o açafrão. Então, você pode usar o açafrão. Que é aquele... Que elas têm algumas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias ali no açafrão. Que é que confere até aquela parte amarelada do açafrão. Como você vai fazer isso? Pode consumir a cápsula. Pode aproximadamente 400 miligramas da curcumina. Ou você começa a utilizar o açafrão para temperar esses alimentos. Uso diário para prevenir e reduzir as suas taxas de gordura no sangue. E o quinto alimento é aumentar a ingestão de fibras. Não estou falando somente aumentar, comer mais frutas, vegetais. Isso todo mundo sabe, todo mundo fala. Mas você pode consumir dois tipos de fibra. Uma delas, anota aí. É o psyllium. Você pode consumir uma colher de sopa de psyllium ao dia. Ou você pode, e pode intercalar, uma colher de sopa de fibra de maracujá. Ela vai ser útil. Por exemplo, quando você vai colocar isso? Alguma preparação junto com a tapioca, crepioca, junto com o feijão para o prato, a alimentação não ficar muito seca. Você pode colocar uma colher de sopa de psyllium ou a da fibra de maracujá. Misturar com água e tomar uma hora antes do almoço e uma hora antes do jantar. Além de fazer você comer menos, vai fazer com que a sua gordura que você come, nessas principais refeições, se a gente consome um pouco mais de gordura, vai fazer com que essa gordura forme uma micela. O que significa isso? Faz um teste aí na sua casa. Pega um copo de água e coloca e joga um pouco de azeite ou o óleo que você tiver na sua casa refinado. Óleo de canola, óleo de soja, enfim. Você vai ver que vai formar umas bolhas, porque ali são as micelas, basicamente. Então, o que você faz? Quando você consome, então, uma colher de sopa de fibra de maracujá, ou uma colher de sopa de psyllium, como eu disse, uma hora antes do almoço, ou do jantar, ou em alguma preparação, o que vai acontecer? Aquela gordura que você comeu, no nosso intestino, ela vai chupar. Ela vai ficar junto ali com essa fibra e vai ajudar a eliminar nas férias. Ou seja, vai reduzir a absorção de gordura pelo nosso trato gastrointestinal, especial pelo nosso intestino, fazendo com que tenha menos gordura circulante e estoque menos no nosso fígado, que é onde está o problema. E o que é aconselhado? Algumas pessoas, não é todos que ocorrem, acontece isso, reduzir, que é a dica bônus, reduzir um pouquinho, longos períodos de jejum. Às vezes a pessoa pula café da manhã, ou pula almoço, ou no janto, achando que isso vai melhorar, reduzir a gordura no fígado. Isso pode agravar a gordura no fígado. Então, toma cuidado um pouco sobre isso. Você fazendo café da manhã, no almoço, lanche da tarde, e o jantar, 4, 5 refeições ao dia, é ótimo para ajudar, prevenir que você agrave a sua gordura no fígado. E até reduza a sua gordura no fígado. Se você gostou desse vídeo, envie esse vídeo para ajudar as pessoas que têm gordura no fígado, que fizeram ultrassom, tem aqueles sintomas que eu citei anteriormente no vídeo, e que precisam imediatamente de ajuda. Porque vocês sabiam que a gordura no fígado, se não tratada, pode provocar uma inflamação. Essa inflamação pode levar a desenvolver um câncer e ter que aí fazer uma cirurgia, um tratamento ocológico. Então, é muito grave. Porque, como eu disse, 15% das crianças têm gordura no fígado, 30% dos adultos e idosos têm aqui no Brasil gordura no fígado. Então, vamos ajudar a prevenir isso. Ative o sininho, dê o like, se inscreva no canal. Grande abraço e até breve.